A gente tem que parabenizar a equipe do Horizonte, a diretoria do Horizonte, a comissão técnica do Horizonte. Eu acho que eles já vêm mantendo essa equipe aí, se não me engano, há dois anos. Uma equipe que subiu o campeonato anteriormente, conquistou a disputa estadual e vem mantendo. É uma equipe que mudou muito pouco. Até nesse campeonato, a equipe mudou muito pouco os 11, 12 jogadores que vêm jogando. Então isso é um fator positivo, é um planejamento da diretoria que acreditou nesse guiuco de jogadores, a comissão técnica que acreditou nesse guiuco. E futebol, não se faz futebol em pequeno espaço, em pequeno tempo. Futebol é de médio a longo prazo. E o Horizonte está de parabéns, porque vem fazendo corretamente o trabalho. Olha, eu acho que a estratégia é os jogadores trabalharem, os jogadores saberem que vão encontrar um grande adversário. Mostrou isso nos dois turnos, a estabilidade que eles tiveram nos dois turnos. Então cabe a nós ter uma atenção redobrada, saber que tem que marcar a equipe, respeitar o horizonte. Como você respeita um adversário? Marcando forte, trabalhando forte, concentrando, focando forte em cima dessa equipe, para que você possa neutralizar todos os pontos fortes. Não, eu não digo mais preparado, porque a equipe do Fortaleza está bem preparada e está com sempre. Eu digo que o horizonte vem mantendo o equilíbrio. Os jogadores do horizonte vêm trabalhando juntos há mais tempo, têm um relacionamento bem maior, de muitos tempos, e têm um objetivo traçado, como é o nosso objetivo. Então isso vai ser decidido dentro de campo. O horizonte vem numa campanha muito boa, aquilo que eu falei para vocês desde o início. O horizonte mudou muito pouco a sua equipe, todo o campeonato, manteve 90% dos seus jogadores jogando. E aqui no Fortaleza nós mudamos muito. E teve alguns jogos que nós até poupamos os jogadores, inclusive contra o horizonte, que apenas jogou três jogadores titulares. E agora cabe a nós colocar força massa, porque é um jogo decisivo. Acho que não tem ponto fraco. Acho que o horizonte, volto a dizer, está de parabéns pelo conjunto, pela união dos seus jogadores, pelo trabalho da comissão técnica. Vai ser um grande jogo, um jogo decisivo, de duas equipes que conquistaram dentro de campo a vaga para disputar a final do campeonato estadual. Vamos lá. Tchau. Obrigado.